Fala galera, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente o F1. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui no modo conquista. Epa, já entrei aqui no meio da bagaceita, rapaz, já entrei aqui no meio do... Gente, eu entrei aqui no meio do time tomando uma sova, velho. Ah, eu também tava brincando, não é possível. Achei que podia dar certo. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. O Charlie a gente já tá perdendo, né? Eu vou nascer aqui no espaduco. Aqui ó. Vamos segurar essa linha aqui. Tomamos o objetivo bravo. Toma. 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 Toma aí. Vamos escapar do Snap. Não ia. Não foi nem o Snap. Foi uma Shinigun ali ó. Tem um México a 8 metros. Seis, cinco, a três, dois. Ah, tá. Foi embora. Lembrando aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilha com os amigos. Beleza? Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um canal sempre aqui de gameplay. Sempre curte joguinho de FPS. Aqui mano. Chega aí que o canal é pra você, velho. Ai, que cabelo. Gente! Eu nem devo me esquivar ali pra poder tacar uma granada. Peraí aqui, vou tentar nascer aqui de novo ó. Não tinha como eu sobreviver ali, infelizmente. Tchau. Pela direita, Will. Não sei se o acelidão é ruim. Veio que do dois lados aqui zoaram. Olha ele ali! Um batedor! Nossa Senhora! Gente, acho que eu vou pegar essa aqui. Snipe, gente. Tô achando da minha vez aqui. Não consigo pegar Snipe. Vou pegar uma... Cuidado! Cuidado! eu vou pegar um sniper para poder dar uma ajuda aqui ó será que vai ser uma boa ideia cara eu vou arriscar uma vez no assalto vamos ver vamos ver eu não vou arriscar nada estamos perdendo o objetivo alto está quase também pelo que eu tô vendo aqui ó na esquerda deve estar em cima de um prédio aqui ó e aí 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 Fiquei mirado, tirei a mira e o maluco veio. Impressionado, só consegui acertar na granada lá. Olha a Renca vindo aqui em cima, meu deus do céu, meu chapéu. Esse aqui a gente vai pegar. Trabalha a granada, depressa! Não tem marão, vai granada! Cuidado! Tinha um aqui na direita. Eu vi, mas a hora que eu vi não adiantava nem atirar, eu tentei passar reto. Pra tentar entrar ali. Deu bala ou não? Vamos time, vamos time! Os cara avançar pra cima da B não, deixa os cara vir não. Estamos perdendo o objetivo Alpha. Nossa, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Mas é um. Ali tem uma misão aqui, tá sempre bom? Ai! Essa granada é pra eles! Ah, eu tomei. Eu morri, mas eu matei também. Eu morri, mas eu matei também. Cai atirando, né? Pelo menos a gente faz. Cai daqui. Perdemos o objetivo Alpha. Eu vou no Alpha, vou na Alpha, vou na Alpha. O que? Nossa, ficou com 18 de vida. Não tem problema não, a gente vai tomar essa aba. Nossa, estão virando a bandeira mesmo. Passaram geral ali. Temos um trem blindado a caminho. Vamos correr pela A, vamos correr pela A. Tô por aqui, o cara me matou por aqui, então eu vou ajudar aqui. Foi 2. Lançando granada! Atenção! ...nossos trem blindado. nossa um monte ali o médico estava revivendo ali é mais ó trem blindado vamos chegar aqui agora em vamos lá tim vamos lá tim vamos pá vamos pá não deixa não não deixa não vamos embora vamos embora vamos embora pra cima pra cima e aí 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 pegando pela maneira pegando pegava poderá ela tá bom bora avançar bora e aí o objetivo para lá não para 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 ver tem para o que eu estou correndo lá ó aqui também ó e aí e aí e aí e aí e aí Estamos perdendo o objetivo bravo Não vai granada, atenção Não percam esse objetivo Eu dei uma brava Ai que caramba Jogado de choque inimigo Ah não O cara jogou, só deu um porretão aqui Que eu já tava miado, ralfado Não teve nem como ali Mas deu pra nós dar uma brincada Ali deu pra dar uma segurada boa Ali nos caras Vamos que dá pra fazer a mesma coisa Vamos, vamos, vamos Só que me posicionar Um dos deles Lançando granada Não vai granada Toma Ah, vou morrer queimado Ah, agora eu vou Punição! Alguém! Peguei 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 Não deu tempo, pensei que dava pra correr ali, mas também deu pra dar uma brincada ali, deu pra arrebentar uns carinha ali. Eu estou achando que invadir a gente de bola, não foi não. Tomaram uma costa também. O time tá lá longe, hein. O time tá levando aí, hein. Eu acho que não dá mais tempo pra gente fazer uma virada, né, mas... Pra machucada dá. Aí foi uma granada pra eles! Não pegou? Essa granada é pra eles! Aí fi, consegui danificar, pegou. Pelo menos um tanque a menos ajuda o time. É só matar também, se a gente conseguir eliminar a artilharia deles... A gente consegue o time inteiro com essa guerra. A gente consegue o time inteiro com essa guerra. A gente consegue o time inteiro com essa guerra. Ai! Ah, matei Pelo menos matei Não consegui dar investida ali nele Mas tá bom Sobre ataque, o Alpha estão perdendo Nosso tem blindado por acaso já rodou também? É, pelo jeito rodou já Falei que ia vir Falei que você ia vir O cara não aguento Ai, rapaz Esses caras estão lançando até Estão lançando o granal na cabeça Estão loucos os caras já estão aqui Perdemos o objetivo Foxtrot Putz, agora fudido Acabou Acabou De notificação Pra assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal O YouTube vai te notificar, beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!